Mas o Atlético é claro, joga em casa, não vai querer, dá bobeira. Ameça o tocar, vai dominando, vai tentando. Eita Jefferson. Tentativa. Goiânia. E vai descer no Goiânia, lá pelo lado esquerdo. Tentativa do Andrei, cai no gramado. Recupera o Atlético. Trabalhando ali o balão. Domino Sávio. Abriu novamente para o Murilo. Tentou aí. Do toque de bola do Atlético, a gente vê realmente a diferença técnica das duas equipes. O Atlético é muito melhor, né? Vem o Alejo. Já domina, abriu aqui para o Luiz Fernando. Baralhas. Lá na perna, deixou para o Baralhas. Vai bater de longe, né? Trabalhando, colocou na grande área, Baralhas. O toque rasteiro. Gol.